Esse é meu mano DJ D da ZL, caralho, o mau elemento da favela, porra Na casinha atrás da escola que eu arrebentei com ela Dois do pote foguetar, acabei com a vida dela Mal botei a cabeça, 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 cabeça Agora é só cachorrar Não botei a cabeça, 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 cabeça Eu vou te fazer uma proposta, quero ver se tu acer Eu vou te fazer uma proposta, quero ver se tu acer Atividade e conversa Tu brinca com meu filho Eu 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 vou te fazer uma proposta, quero ver se tu acer Eu vou te fazer uma proposta, quero ver se tu acer Tu brinca com meu filho Tu brinca com meu filho Tu brinca com meu filho Eu brinca com meu filho Na casinha atrás da escola que eu arrebentei com ela Dois do pote foguetar, acabei com a vida dela Não botei a cabeça, 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 cabeça Não botei a cabeça, 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 cabeça Eu vou te fazer uma proposta, cabeça, 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 cabeça Eu vou te fazer uma proposta, quero ver se tu acer Tu brinca com meu filho Tu brinca com meu filho Eu 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 brinca com meu filho Tu brinca com meu filho Tu brinca com meu filho Tu brinca com meu filho Eu brinco quarta, busca, 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 você Tu brinca com meu filho Eu brinco quarta, busca, 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 Eu brinco o quarto a você Esse é meu mano DJ Day da ZL Caralho, mau elemento da favela, porra